E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez João Paulo, trazendo pra vocês mais um vídeo do ID. E hoje eu vim mostrar pra vocês a localização do NPC1. Você vai pegar aqui esse pedido de caça, de arma, que você encontra aqui na parte. Você vai clicar aqui com o botão direito e vai clicar em cemitério e aperta confirmar. E daí você vai vir, ele vai pedir 3 inherdes. Em troca você vai receber, aleatoriamente, uma porção divina 7 dias, 30 poeiras de laque, um selo do guerreiro, uma bolsa de andarilho, 10 fogos de artifício ou 10 frangos assados. Então tá aqui, bem fácil a localização dele. Se você gostou, clique em gostei. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até o próximo vídeo pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri